Informativo Mundial das Missões Perdão para o Imperdoável, parte 1 Os ruandeses viviam unidos e em paz, mas em 6 de abril de 1994, o presidente de Ruanda foi morto e o genocídio começou. Naquele dia, o pastor Isaac e sua família fugiram para o complexo missionário da Igreja Adventista. Mas no dia 16 de abril, um amigo dos refugiados os traiu e levou um grupo de assassinos até o complexo. Os assassinos chegaram atirando durante um culto e as pessoas começaram a fugir. Os assassinatos dentro do complexo continuaram por vários dias e muitos pastores com suas famílias foram mortos. O pastor Isaac perdeu sua esposa, 9 filhos, pais e 4 irmãos no genocídio. Entretanto, ele nunca pensou em vingança. Ao contrário, ele demonstrou perdão e se apegou à promessa da vinda de Cristo, a fim de reencontrar seus entes queridos. O pastor Isaac e outros obreiros ameaçados de morte foram resgatados por soldados rebeldes e levados para um campo de refugiados. No local, o pastor Isaac resolveu ocupar-se com algo bom para esquecer as coisas ruins que havia passado. Logo, ele viu uma igreja católica abandonada e perguntou se poderia utilizá-la para a realização de cultos. Não houve objeção e então o pastor Isaac convidou as pessoas do acampamento para irem à igreja no sábado e essa história continua na semana que vem. A sua oferta no 13º sábado irá ajudar a ampliar a Faculdade Adventista de Ruanda. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto